Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba Bem-vindo de volta a A porta Está aberta agora? Foi aquele monstro que trancou Bem-vindo de volta a porta, ela está aberta Desculpa turma, bem-vindo de volta a The Crooked Man O Homem Torto Ok, acabamos de resgatar O querido Fluffy E agora a gente precisa achar a sala de Psiquiatria Psiquiatria, ok a gente já veio aqui Ou não viemos aqui, a gente veio aqui No andar de baixo, certo? Uh, ok Uma mesa de exames Ok, equipamentos médicos Ok Dispositivo que usa ondas de ultrassão Ok Algo aqui Exames de raio-x foram colocados no quadro Ok, show de bola Show de bola, é tudo igual Tudo igual Tudo igual Tudo igual Tem nada aqui turma É sério, todos eles vão ser exatamente iguais Tipo, nenhuma pista Absolutamente nada Uma porta trancada por um código de três dígitos Parece que leva as escadas de emergência Ok, escadas Eu ainda acho que Ir para o céu É escadas ou elevador Ou alguma coisa do tipo A gente tem que pensar que são crianças Que foi uma criança que escreveu Então a gente tem que simplificar o negócio Aqueles né, que fazem toda uma analogia Radiologia Não vai abrir Ok, eu já vi o papel ali Mas vamos explorar aqui antes Boeiro masculino Tranca está quebrada Não vou pegar o papel ainda Trancada Surge a craniana Não vai abrir Ok, agora a gente pega o papel Ok Consegui um pedaço de um caderno Minha mãe disse que eu nasci aqui Ela chamou esse lugar de lar da felicidade Mas para mim É só um arrependimento nostálgico É como ele chamava o lugar Eu gostaria de poder matar o meu eu Criança Nos tempos em que eu ainda era puro Quando eu ainda pensava que alguém me amava Ok Isso foi meio Obscuro Ok, psiquiatria Uou Uma su... Turma, tem um vulto Enforcado ali WTF Fluffy não olha... Sumiu! Por quê? Mano Jesus, é uma nota no quadro de avisos Ah, Jesus, ok Cama, lixeira, quadro Dois, três, quatro Essa é a hora que a gente tirou uma fotinho Ok Ok, eu vou deixar aberto aqui Cama, lixeira, quadro What the fuck? O que é isso? Alguém estava rabiscando? O que significa isso? Deve ser alguma pista Esses números indicam uma ordem Hmm Copiadora O diário do psiquiatra John Smith Está morto Ele se enforcou com uma corda Parece que eu não fui útil No final das contas Eu dei uma olhada na nota Sobre seus pés E nela dizia Ele está me perseguindo Não importa aonde eu vá Eu não consigo fugir Então eu decidi tirar minha vida por conta própria Mas eu percebi Ele está sorrindo É verdade, ele está sorrindo Atrás de mim nesse exato momento Que cagaço Ele estava apenas esperando Que eu tomasse essa decisão Era pra isso que ele me caçava Mas agora Eu estarei livre dele Doutor, por favor Tome cuidado Você será o próximo A ser perseguido por ele Fugir não faz sentido Porque ele sempre Estará atrás de alguém Adeus Obrigado por tudo Doutor Você era o único Por quem eu tinha simpatia Ou seja, eu devo ver O que que eu devo ver O quadro Ok Na última sala de baixo Ok, quadro Olhar os papéis primeiro Ok Está tudo muito confuso para ler Show de bola Vamos salvar, turma Estou com um péssimo pressentimento Ok, retirar os papéis Tem o número 6 Pintado no quadro Ok, número 6 Agora a gente vai retirar Ah, ok A gente não pode retirar o quadro? Acho que não ia ter Diferença nenhuma Beleza Número 6 Beleza Agora a gente vai No terceiro andar Olhar a lixeira No primeiro quarto A primeira sala Lixeira Uma lixeira Examinar O número foi pintado Na parte de baixo 1 Ok Agora a gente vai no segundo andar Olhar a cama Confere No quarto do meio Espere, o que é isso? Ah, mexer na cama? É pesado demais Ok Olhar embaixo O número está escrito no chão 7 Ok, então 716 716 716 Ok Eu não lembro em qual andar Que precisa de um De um código de 3 dígitos Mas eu acho que é no Terceiro Terceiro andar Yes Ok 716 Era isso Yes Destrancou a porta Ok Boa turma Estamos nas escadas de emergência Uma grande pilha de sacos de areia Impede que você desça Ok Vamos subir então Deixa eu salvar Estou com um péssimo pressentimento Ok Vamos lá Fluffy Tu me protege Certo? Está bloqueado Então você não pode passar Ok Uh Ok Muitos arames estão amarrados fortemente Ao redor da maçaneta Se nem alicates conseguiriam cortar isso Acho que não sou eu quem vai conseguir O que posso fazer para abrir a porta? Ah turma Não sei Isqueiro? Definitivamente não Ok turma Nada que a gente possa fazer aqui por enquanto Beleza Vamos Vamos descer e Explorar mais eu acho É o que nos resta fazer Havia um homem torto Que andou uma torta milha Ele achou uma moeda torta Sobre uma torta trilha Ele comprou um gato torto Que pegou um torto rato em sua caça E todos viveram juntos em uma pequena e torta casa A canção do homem torto Sim Sim mamãe me ensinou a cantar ela Eu gosto de cantar Então eu costumo cantar bastante Eu gosto dessa música por lembrar minha mãe Entendo O que foi senhor? Eu também aprendi a cantar essa canção quando era criança Mas eu não gostava muito dela Por quê? É que parecia uma canção triste Para mim Esse cara foi torto por sua vida inteira E tudo ao seu redor eram coisas tortas Eu tinha medo de pensar que eu poderia ser Um homem torto Que tá vendo turma? O David é um homem torto Nada vai me convencer que ele não é um homem torto Eu não entendi senhor Mas sinto muito por cantar uma música triste Que bonitinho Não, eu apenas tive uma recaída sobre isso Você é um bom cantor, Fluffy Sua mãe te ouve cantar? Sim, mamãe também gosta de cantar É divertido cantar com ela Você canta, David? Haha, não Eu não sou bom Vai ser melhor para você não me ouvir tentar Mas você não precisa fazer algo apenas para ser bom O importante é se divertir com o que você faz Eu amo essa criança! Amo! É, talvez você tenha razão Ele com certeza tem razão Vamos salvar turma Tá, ok Eu não acho que o David seja um homem torto Mas sei lá Eu acho que ele com certeza tem alguma ligação muito, muito forte Depósito de medicamentos A gente já veio aqui, não veio? Não faço ideia turma Ok, tem uma caixa aqui Escrito achados e perdidos no topo Olhar dentro, óbvio Um monte de lixo guardado No meio de tudo parece haver algo Consegui uma peça X Nossa, sério? De qual era? De qual dica era a peça? A peça X? Iremos ao céu Xarope da enfermeira Preciso ligar a mão, eu vou lavar Iremos ao céu O quê? Não faço... E nossa turma Eu juro pra vocês, eu tô aqui procurando chaves e coisas e... Não fazia... Não faria ideia Absolutamente ideia de que estaria ali dentro Ok, enfim É... Cafeteria Vamos achar mais uma peça por aqui Porque é aqui que a gente almoça, digamos assim Que é mais uma das dicas Porque eu tô sem... Eu tô sem rumo Simplesmente sem rumo Ahn... Meio que eu não consigo atravessar a lata Desculpa Oh-oh Tem algo na xícara? Peça A Ok Falta qual exatamente? Pá... Falta o I Falta só o I Hum... Falta o I que tá com certeza na sala de medicamentos É literalmente a única coisa que eu preciso, turma Pois agora Eu não sei onde está a chave para... Prateleiras pequenas, tem algo aqui Uma chave pequena Jesus Cristo Finalmente Ok, agora a gente pode ir na sala dos funcionários Abrir essa estante Ok Destrancou o armário Show, turma Conseguiu a chave para a sala de medicamentos Muito obrigado Muito obrigado Vou salvar Vou salvar Obrigado Obrigado a todos Não precisa bater palma, turma Tá tudo bem, ok Agora a gente vai achar a última... Peça que falta Vou começar por aqui Zinco etanol Ok Opa Aqui está Ácido bromídrico Preciso ter cuidado com isso WTF? Fuck? Pra que que eu usaria ácido... Isso? Ah... Talvez... Pra cortar o arame... Da saída de emergência... Mas... Mas eu não tô... Ok... Eu tô procurando a peça Tô procurando a peça Ah... Eu tô procurando a peça Vamo lá... Vamo lá... Ah... Ok... Eu tenho que usar o item Isso aí Luba Muito bem Garrafa de HBR Huê 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 BR Talvez eu consiga derreter o arame com isso Fluffy se afaste Pode ser perigoso Ok Adoro ele Fluffy foi a melhor companhia até agora Ei, está funcionando Isso é um meio divertido Me lembra de um experimento de ciências FUSH Derretei o arame Agora a porta pode ser aberta Yeeey Toca aí turma PAM Yeeey liberdade WTF Fluffy Volta aqui Tome cuidado para não cair Esse prédio é bem alto Eu não consigo ver a mamãe daqui Ela ainda deve estar procurando por aquilo que perdeu Espero que ela venha me buscar logo Ela voltará logo Tenho certeza Você ama sua mãe mesmo Hein Fluffy Ó... Sim, mamãe é a melhor Você gosta da sua mãe, senhor David? Sim, eu tenho que amar minha mãe Tenho que amar minha mãe? Quero dizer Minha mãe Família é importante Uma das nossas paixões Minha mamãe é legal Mas ela fica assustadora Quando está brava A sua mamãe é legal? Ok Vai ter uma lembrança? Cheguei em casa Está se sentindo melhor, mãe? Você foi para o hospital? Ah, turma Bem-vindo de volta, David É só um resfriado Não se preocupe com isso Mais do que for necessário Vou melhorar depois que descansar Não é nada bom ter resistência baixa Me desculpe por sempre estar causando problemas Não precisa se desculpar Nossa família é apenas eu e você É claro que temos que nos ajudar Ho ho! Virou Papai Noel Você é tão gentil E como vão as coisas com Shirley? Faz tempo que ela não vem pra cá Não temos nos visto muito Por causa do meu trabalho Mas eu gostaria de falar mais com ela Sobre o nosso futuro Ela deve estar ansiosa É um grande acontecimento na vida de uma mulher Ainda mais por ela ter um homem corajoso como você Você não está... Você não está sentindo dor, mãe? Durma um pouco Eu vou preparar uma refeição Sempre serei agradecida por ter um filho tão atencioso Disse a mãe de David Obrigado, David Completou a mãe de David Desculpa, turma Não sei porque eu faço isso Sim, ela é muito boa Ela sempre cuidou de mim Então é melhor voltar para casa depressa, senhor David Sua mamãe deve estar muito preocupada Que fofo, turma Acho que você tem razão O mesmo motivo pelo qual a sua deve aparecer logo Vamos esperar juntos até lá Sim Ó Salvar Tá tudo bem, turma Ok Não tem absolutamente nada aqui Ah, um item aqui em cima Ok A gente pode subir por essa escadinha aqui? Uma escada está presa na parede Parece que você pode escalar Ah, ok Subir Vamos para o céu O topo do prédio É claro Turma Consegui uma peça aí Ok E o xarope da enfermeira no achados e perdidos Lá na sala das enfermeiras Tudo faz sentido agora, turma Ok Salvei de novo Beleza Agora a gente pode ir para a sala do diretor Confere Ok Como que eu saio daqui? Ou Ok, consegui Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Que nojo Que nojo Que nojo Eu estou todo arrepiado Ah, se foder É aqui? É aqui? É aqui? Não, ok Nossa, mano Sabe o que é esse barulho? Parece Ah, WTF Ele está comendo amostra de embrião? Eu vou levar susto, né? Isso está comendo o modelo do embrião? Mário Adoro que eles estão simplesmente assistindo Jesus Cristo Ele me empurrou pro outra lado da parede, turma Senhor David Minha cabeça Não, 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 não Levanta agora, pelo amor de deus Minha cabeça está sangrando, tontura, puta que pariu turma Vamos salvar, em outro slot, porque né Ok, a gente está andando muito devagar Péssimo Para onde esse diabo foi? Ok turma, eu não faço ideia onde é que eles estão Uou, 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 Fluffy Oh, oh Não Não Vai embora, vai embora Eu tenho que fazer algo para impedir aquela coisa Eu tenho 15 segundos, WTF Eu tenho 15 fucking segundos, turma Oi, tudo bom, eu tô What? O que que eu tenho que fazer? É óbvio que vai... 15 segundos, o que que... Ok A gente sai do quarto Sobe as escadas E a gente tem 15 fucking segundos Talvez... Ok, não sei, martelo Eu não consigo... Eu literalmente não consigo entrar em nenhuma dessas salas Não vai dar tempo de fazer nada Talvez... O extintor de incêndio Vou usar isso E o que 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 Deu certo turma, eu acho Fique longe do Fluffy Jesus Cristo Turma A gente nocauteou Quase nocauteou A gente não nocauteou porque ele saiu correndo aqui Claramente eu não sei Fluffy você não está machucado? Não estou bem Me desculpe senhor David Foi por minha culpa que você se machucou senhor David Está tudo bem Não é sua culpa Você não fez nada De errado Ele desmaiou Puta que pariu Pelo amor de Deus Sério Não é sua culpa não pense dessa maneira Talvez eu não deva Dizer isso mas Esse tipo de coisa acontece o tempo todo Se tivéssemos Percebido um pouco mais cedo Aqui é outra lembrança Em relação a mãe dele eu acho Ele está chorando Turma Não Eu desmaiei? Caramba Minha cabeça ainda dói Aquele monstro Senhor David Como você se sente? Oh Fluffy Eu estou bem Você não se machucou? Não Bom Bom me desculpe por te preocupar Parece que o monstro foi embora Acho que também devemos ir Fluffy? Eu quero minha mamãe Eu não gosto de monstros Eu não gosto do escuro Fluffy Nós deveríamos ir Até a delegacia Eu tenho certeza De que sua mãe está lá Então Eu falei pra mamãe Que esperaria Mamãe disse Que ela tinha orgulho de mim Então Eu vou esperar por ela Mamãe não mentiria Ela está voltando por mim Então eu tenho que esperar aqui Ele realmente deveria estar Com os policiais Mas ele não me escuta E se eu tentar forçá-lo Ele só vai fugir Vou dar a ele um pouco mais de tempo E se for preciso Eu levo a força No entanto Eu me pergunto O que sua mãe está fazendo Deixando seu filho para trás Desse jeito Eu não consigo acreditar Em algumas pessoas E o que aconteceu Com aquele monstro? Antes ele só me perseguia Mas agora Está atrás de Fluffy Eu não acho Que consigo entender A mente dele Só preciso proteger Fluffy De ser atacado Talvez eu deva encontrar Uma arma Em algum lugar Você é um bom garoto Fluffy Passar por tudo isso Você é corajoso Mesmo Aposto que sua mãe Está orgulhosa Aguente só mais um pouco Ok? Vamos ficar juntos Sem monstros? Não posso garantir Mas vou te proteger Se aparecerem Então não se afaste de mim Ok? Ok Eu ficaria com você Senhor Sério Sério turma Que fofo Sério Ok A gente está bem Vamos salvar Porque Né? E A gente vai encerrando Mais um episódio De The Crooked Man Por aqui Espero muito que vocês estejam gostando Eu realmente estou amando a série E eu espero que vocês estejam curtindo também Se vocês gostaram Não esqueçam de clicar No joinha aqui embaixo Que me ajuda bastante E de se inscrever Para fazer parte da turma E como sempre Um beijo para quem quiser Falou turma Falou Tchau 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 Tchau